Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre qual a rentabilidade da poupança caixa. Sim, talvez você se pergunte, talvez você tenha investimento na poupança, seja ela na caixa ou entre outros bancos, ou até se pergunta, qual será que é a rentabilidade da poupança na caixa, ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou no Itaú, ou seja, qual banco você utiliza. Sim, a rentabilidade da poupança, ela basicamente é a mesma para todos os bancos, certo? Ah Lucas, mas tem alguma diferença? Às vezes sim, um pouquinho de diferença, mas ela é praticamente mínima. Então por isso que geralmente todos os bancos, né, utilizam a mesma rentabilidade para a poupança. E é isso que eu vou explicar para vocês, então, qual a rentabilidade da poupança caixa nesse vídeo, mas ela serve para o Banco do Brasil, para o Banrisul, para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco, e para outros bancos aí que nós temos no Brasil, beleza? Antes de iniciarmos propriamente o vídeo, eu peço para você a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, assim como também ativar o sininho, né, para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo, seja ela sobre o vídeo ou sobre o investimento, escreva suas dúvidas nos comentários. Sempre estou lendo e respondendo a todos vocês. E lembrando que, caso você também queira fazer uma sugestão de vídeo, de tema de vídeo, vem aqui embaixo e escreva a sugestão de tema de vídeo que você quer. Ah, Lucas, faz sobre determinado tema? Eu vou ler, eu vou anotar, eu vou gravar e trago o vídeo em breve também para você, certo? Então, nós vamos falar sobre qual é a rentabilidade da poupança caixa. Antes de eu mostrar no computador qual é a rentabilidade atualizada, agora para maio de 2023 que eu estou gravando esse vídeo, eu preciso explicar para você como é que é o funcionamento, né, como é que é o funcionamento do rendimento da poupança, para quê? Para que seja a data que você estiver vendo esse vídeo, você entenda como é que é o funcionamento, como é que ela rende, né, para você ter uma noção geral e, lógico, também já vou ensinar para vocês aonde você digita e já consegue encontrar atualizado qual que é a taxa atual, né? Então, a poupança tem duas formas de rentabilidade, que uma delas vai estar sempre em funcionamento. E aí ela se baseia sempre em qual valor está a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Taxa básica de juros. Então, a taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil, nesse momento que eu estou gravando para vocês, ela está 13,75%. Entre hoje, dia 2 de maio, e amanhã, 13 de maio, está tendo a reunião do Copom, aonde sairá, né, se a taxa Selic vai se manter nos 13,75, se vai subir ou se vai descer essa taxa, tá? E a minha estimativa, eu acredito que sim, amanhã pode ser que reduza dos 13,75 para os 13,50, mas a poupança não vai interferir nesse primeiro momento. Mas claro que, quando diminui a taxa Selic, o rendimento da poupança é impactado, e quando aumenta a taxa Selic, também é impactado o rendimento da poupança. Então, como mencionado, nós temos duas formas de rentabilidade, que é baseada na taxa Selic. E aí, nós temos, quando a taxa Selic está mais que 8,5%, que é o que está acontecendo nesse momento, nós temos rentabilidade da poupança em 0,50 mais TR ao mês. Sim, 0,50 fixo mais TR, que é a taxa referencial, ao mês, tá? Ao mês. Lucas, o que é a taxa referencial? É uma taxa que acompanha o movimento da taxa Selic, certo? Uma taxa de referência. Porém, ela não acompanha 100% da subida da taxa Selic, ela acompanha muito menos, certo? Assim como também acompanha a queda no caso. Então, nesses casos de taxa Selic acima de 8,5, a poupança vai render 0,50 mais TR ao mês. Lembrando, também tem juros compostos, né? Então, tu vai colocar um juros sobre o outro, vai dar um valor maior. Já já eu mostro na tela, calma aí. E nós temos também outra forma de rendimento, que é o quê? Quando a taxa Selic está abaixo de 8,5 ou 8,5 ou menor, né? Porque pode ser igual a 8,5 ou menor que isso. Aí nós temos que a poupança vai render 70% da taxa Selic. Lucas, como assim? Vamos supor que a taxa Selic fosse 7%. 7% mais 70% dá 4,9, né? O 4,9 é 70% de 7, certo? Então, se a taxa Selic estiver em 7, a poupança vai estar rendendo 4,9%. Beleza? Ok. Então, como mencionei, tem essas duas formas. Mais que 8,5, 0,5 mais TR ao mês. Abaixo de 8,5, 70% da Selic, certo? Eu não. Beleza? Ok. E aí, agora vamos à tela. Antes de ir à tela, calma lá. Se você deseja aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra, além de aprender tudo sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos também imóveis, além de aprender método para ficar milionário com criptomoedas, entre outros, vem aqui embaixo na descrição. Tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Beleza? Então, vamos à tela agora sim. Vou mostrar aqui para vocês, então, quanto está rendendo a poupança hoje. Isso aqui serve para você, indiferente da data que você estiver vendo esse vídeo, você pode ir no Google, editar rentabilidade e poupança hoje. Ele vai ter dado atualizado aqui. Geralmente, se atualiza uma vez ao mês, certo? Para você ter uma ideia. A última atualização, então, foi 6 de abril. Mais ou menos aí, 25, 26 dias atrás. Beleza? Então, nesse momento, como eu falei para vocês, ela está rendendo, então, 0,50 mais TR todo mês. E aí, nós temos que no acumulado, em fevereiro foi 0,58. E no acumulado, nos últimos 12 meses, está em 8,14%. Então, a poupança, nesse momento, está rendendo 8,14% ao ano. Mas, claro, que a cada mês, dependendo do movimento da taxa ZELIC, vai reduzir ou vai aumentar um pouquinho. Ele aumenta um pouquinho, bem devagar, ele vai aumentando, e a mesma coisa acontece na queda. Ela vai bem devagar também, diminuindo. Então, a rentabilidade da poupança da Caixa, nesse momento, está sendo, então, dos 8,14%, como eu mencionei para você, certo? E lembrando, né? Você tem que sempre olhar como é que está a taxa ZELIC atual, para saber se ela vai ser 0,5 mais TR, ou vai ser 70% da taxa ZELIC. E lembrando, essa rentabilidade da poupança Caixa, ela vale para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, para o Banrisul, entre outros bancos. Por quê? A maioria utiliza essa mesma questão. 0,5 mais TR, ou 70%, lógico, dependendo de como é que vai estar a taxa ZELIC. Beleza? Então, lembrando, se você quer aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 de renda extra por mês, quer aprender a comprar iPhone, comprar produtos com 30%, 40%, 50% de desconto? Sim, é o método para ganhar dinheiro e ir com milhas aéreas, e comprar produtos mais baratos também. Além de aprender tudo sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos, também imóveis, vem aqui embaixo na descrição. Tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Qualquer dúvida que ficou, escreva suas dúvidas nos comentários. Estou lendo e respondendo todos vocês. Tem sugestão de vídeo? Escreva sua sugestão de vídeo nos comentários também. Beleza? Então, um grande abraço para você e nos vemos agora no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.